Na Bíblia tem criaturas muito curiosas, e sem dúvidas nenhuma, o arcanjo Gabriel faz parte delas. Sendo porta-voz divino, ele já avisou sobre o nascimento de Jesus, matou os primogênitos, os exércitos, avisou sobre o apocalipse e muito mais. Mas quem de fato seria o Gabriel? E qual é a história que dizem que ele teria desobedecido a Deus? Se ficou curioso, vem comigo que eu vou te explicar tudo. Se você gosta de vídeos sobre anjos e demônios, e quer que eu traga mais aqui pro canal, se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo, que quanto mais ele vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos sobre o assunto aqui no canal. A classificação dos anjos é um pouco confusa, mas existem algumas classes comuns nessas várias variações possíveis, como os querubins, os serafins e é claro, os arcanjos. O prefixo arque, em arcanjo, significa algo mais ou menos como príncipe, mas não príncipe da realeza, mas sim de general. Sendo assim, os arcanjos seriam os generais de Deus. Em alguns lugares dizem que esses arcanjos seriam sete, em outros quatro, outros que arcanjo mesmo seria apenas o Miguel. Mas é mais comum, principalmente na crença católica, que existam três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. O Gabriel, assim como outros anjos, no significado de seu nome, tem a raiz El, que faz referência ao próprio Deus. Já a outra parte, o Gabri, seria derivado da raiz Suméria, Ghibri, que significa governador. E não é à toa, o Gabriel seria o maior mensageiro de Deus. Ele sempre recebeu as maiores missões de Deus para cumprir. Por exemplo, ele foi avisar Maria e José sobre o nascimento de Jesus, sendo uma das maiores, se não a maior tarefa possível para um anjo. O nome de Gabriel, todos juntos, significaria mais ou menos, Deus é a minha força, ou homem de Deus. Ele é o arcanjo da revelação, da ressurreição, da misericórdia, anunciação e da morte. Ele é um anjo que recebe muito foco nas escrituras abrahâmicas, e serve a Deus de várias maneiras possíveis, sendo mencionado nas escrituras como mensageiro. E se levarmos apenas a palavra mensageiro em consideração aqui, pode parecer que Gabriel seria apenas o anjo comum. Mas não é, é ele que leva a palavra de Deus para as principais figuras da Bíblia, como Jesus, Moisés e Maomé. No caso de Maomé, seria no Alcorão. É como se ele fosse o principal arauto de Deus em todas as religiões abrahâmicas, no judaísmo, islamismo e no cristianismo. As aparições dele para cada um dos fundadores dessas religiões, mostram não somente a presença de Deus nelas, mas é que é exatamente ele que está guiando tudo o que acontece. O Gabriel simbolizaria também a harmonia e a unidade dos povos diante de Deus. Gabriel, assim como seu irmão Miguel, é citado algumas vezes na Bíblia diretamente, e também indiretamente, já que algumas vezes, como no enterro do corpo de Moisés, dizem que quem foi o responsável por isso é o Gabriel. Segue o trecho. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao Como de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gleade até Dan. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Quando o trecho diz que Deus teria sepultado Moisés, claro que a gente não deve entender que foi diretamente Deus que fez isso, mas sim alguém cumprindo a missão em seu nome. E os únicos que teriam nível suficiente para fazer isso, já que o Moisés era um baita de um profeta, provavelmente eram Miguel e Gabriel. Mas como Miguel é mais um anjo guerreiro, então ficaria subentendido que na verdade foi Gabriel que enterrou o corpo de Moisés. As outras aparições de Gabriel são bem mais famosas, e se trata dele indo avisar sobre o nascimento de duas figuras muito importantes na Bíblia, que são João Batista e ninguém menos que Jesus Cristo, ou Emmanuel. No caso da história de João, diz que Gabriel teria aparecido sobre um altar de incenso para Zacarias, que era um sacerdote. Ele estava tentando ter um filho com a sua esposa chamada Isabel, que seguiam todos os mandamentos de Deus e sem nenhum arrependimento. Mas mesmo assim, eles não conseguiam ter as crianças, porque Isabel era estéreo, e além disso, os dois já eram bem mais velhos. Até que aconteceu a seguinte coisa. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará a luz a um filho. Lhe porás o nome de João, e terás o prazer e a alegria. E muitos se alegrarão em seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor e seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quando o Gabriel disse isso para o Zacarias, é claro que ele não acreditou muito. Ele disse que estava muito velho para isso acontecer. Nesse momento, o Gabriel disse que como ele não tinha acreditado em suas palavras, Zacarias ficaria mudo até que acontecesse tudo o que foi profetizado. E como diz a história, realmente Isabel ficou grávida, e no sexto mês, Gabriel foi até um outro local para avisar de um outro nascimento. O local era uma cidade na Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, logo disse, Salve a graciada, o Senhor é contigo. Eu não coloquei os trechos aqui, mas na Bíblia deixa claramente que esse anjo realmente é Gabriel. Tanto na parte de Zacarias, quando ele se apresenta como Gabriel, e até na parte de Maria, quando diz que Gabriel foi até Nazaré. Além dessas três histórias sobre Gabriel, tem a quarta que trata dele explicando a Daniel algumas visões que o profeta teria tido, sobre alguns animais estranhos ou até monstros. Segundo esse trecho, Daniel saiu procurando o significado daquelas figuras, e de repente ele ouviu e viu um ser parecido com um homem. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouviu uma voz de homem entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a estender a este a visão. E venho perto de onde eu estava, e vindo ele, me abedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Só pra vocês ficarem por dentro de quais seriam esses monstros que o Daniel teria visto e o Gabriel explicado, foram os seguintes. O primeiro era um carneiro com dois chifres, que inclusive me lembra muito uma das bestas do apocalipse. E se você quiser saber mais sobre toda a história do apocalipse da Bíblia, eu tenho o vídeo completo aqui no canal. Vai estar no card e na descrição pra você. Segundo Gabriel, esse carneiro seria, ou ele é, na realidade, os reis da Média e da Pérsia. A segunda visão era um bode peludo, e ele é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos dele, era o primeiro rei. Gabriel, então, de fato, é um arauto de Deus, que leva a palavra dele entre o céu e a terra. É visto como um portador de notícia, e com isso também visto por muitos como um anjo de misericórdia. E vários pensam que ele é um anjo que cuida das novas almas, e leva elas até os ventres das mães, onde elas tomariam a forma de novas crianças. E nos nove meses onde ocorre a gestação, Gabriel ficaria conversando com elas, dizendo quem elas serão e o que farão pela vida. Dizem que a fenda que se forma, entre o nariz e a boca, seria o dedo de Gabriel que cala as crianças após a sua conversa. Gabriel, em algumas visões, é visto como uma aparência feminina, já que ele tem uma forte relação com a maternidade, ou ainda poderia ser um ser andrógeno. O Gabriel pode ter esse lado materno e protetor, mas também pode aparecer como um anjo extremamente duro e severo, aparecendo, segundo alguns, como aquele responsável por matar todos os primogênitos na praga do Egito. Caso você não lembre a história, o trecho é esse. Moisés fez então anunciar ao faraó. E assim diz o Senhor, cerca de meia noite passarei através do Egito, e morrerão todos os filhos mais velhos de cada família no país. Desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do mais humilde escravo, inclusive dos animais. O grande clamor de morte se levantará em toda a terra. Não se terá visto tristeza semelhante nem antes e nem depois. Contudo, nem sequer um cão ousará ladrar contra alguém do povo de Israel, ou contra um só dos seus animais. Para que saibam a diferença que o Senhor faz entre os egípcios e os israelitas. É importante dizer que vários anjos já foram ditos serem os responsáveis pela morte dos primogênitos do Egito. Azazel, Gabriel, Samael, enfim, são vários. Então não levem a fundo essa informação, beleza? Além dessa ligação, tem uma outra que torna o papel do Gabriel bem mais pesado, que é o fato dele ser o responsável por avisar sobre o apocalipse, que é o papel dele muito parecido com o do Handel da mitologia nórdica. E assim como o Handel toca sua trombeta para avisar toda a Asgard sobre a chegada do exército de Loki, o Gabriel faz a mesma coisa, só que no caso não tem chegada de exército, mas sim do fim do mundo mesmo. O trecho que mostraria essa trombeta do Gabriel é o seguinte, Apesar desses papéis mais obscuros de Gabriel, ele é muito mais visto como a voz de Deus e o seu mensageiro mesmo, sendo muito querido inclusive por aqueles que trabalham nas comunicações e entregas. No Islã, Gabriel é aquele que levou o Alcorão até os homens, ditando ele para o próprio Maomé e falando as exatas palavras que deveriam estar presentes nesse livro. O Islã teria sido a terceira religião abrâmica, juntou com o cristianismo e o judaísmo. Apesar de terem diferenças, as três tem coisas que são muito iguais, por exemplo, o Deus mesmo, o Deus único e os anjos. Gabriel aparece na seguinte parte do Alcorão, Diga ao profeta que quer que seja o inimigo de Gabriel, deve saber que ele revelou este Alcorão ao seu coração pela vontade de Alá, confirmando o que veio antes dele, um guia e boas novas para os crentes. Nos livros apócrifos, Gabriel aparece do lado de outros arcanjos, como em Enoch quando todos veem o caos que os nefilins, os gigantes que são filhos de anjos e humanos, estão causando. Então Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel olharam para baixo, desde os céus, e viram a quantidade de sangue que era derramado na terra, e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um para o outro, esta é a voz de seus clamores. Logo depois de todos irem até Deus, dizendo tudo o que estava acontecendo na terra, o papel de acabar com os nefilins foi dado a Gabriel. A Gabriel, também o Senhor disse, vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrua os filhos da fornicação. A descendência dos sentinelas entre os homens, traga-os, e excita-os uns contra os outros. Faça-os perecer por mútuo a matança, pois o prolongamento dos dias não será deles. Mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram pela vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles, por 500 anos. Ainda tem algumas descrições e, de certa forma, uma ideia de poder a mais que o livro de Enoch dá pra gente sobre Gabriel. Gabriel, dizendo que ele preside sobre tudo o que é poderoso, e sobre as serpentes. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Iksate, sobre o paraíso, e sobre o querubim. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. Iksate, no caso, a tradução seria mais ou menos, serpentes. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história dos anjos observadores, que são os pais dos nefilins, eu tenho o vídeo inteiro sobre eles aqui no canal. Vai estar no card e na descrição pra você. Em outro livro apócrifo, o evangelho de Bartolomeu, ele é citado em uma frase, que segundo o livro, é do próprio Jesus. Jesus, então, respondeu desta forma. Feliz de ti, Bartolomeu, meu amado, porque te foi dado contemplar este mistério. Agora podes perguntar-me qualquer coisa que te ocorra, porque tudo dar-te-ei eu a conhecer. Quando eu desapareci da cruz, desci aos infernos para dali tirar Adão, e todos que com ele se encontravam. Se tendo as súplicas do arcanjo Gabriel. E ainda ele é colocado entre os outros arcanjos. O segundo foi Miguel, e o terceiro Gabriel. E o quarto, Rafael. O quinto, Uriel. O sexto, Natanael. E assim os outros seis mil anjos, cujos nomes é impossível pronunciar, pois são os lictores de Deus, e me flagelam sete vezes a cada dia, e sete vezes a cada noite. Voltando para a Bíblia, lá no livro de Gênesis, tem uma parte que aparecem três homens para Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carnavais de Manrê, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou os olhos e olhou, e os três varões estavam de pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Inclinou-se à terra, e disse, Meu Senhor, se agora tenho achado graças em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. No caso, esses três homens seriam três anjos. Na Bíblia não deixa muito claro quem seriam esses homens, mas é comum que coloquem eles como sendo os três arcanjos principais. O Miguel, Rafael e o Gabriel. Naomi, da Talmud, tem uma descrição melhor sobre isso. Miguel, é claro, andaria no meio deles, Gabriel à direita e Rafael à esquerda. E além disso, foi ensinado em um baraita. Três pessoas que estavam andando na estrada, não deveriam andar em fila única, mas deveriam andar com o professor no meio, o maior dos alunos à sua direita, e o menor deles à sua esquerda. E também encontramos com os três anjos ministradores que vieram a Abraão. Miguel, o maior deles, estava no meio, Gabriel estava à sua direita, e Rafael à sua esquerda. Aparentemente, um aluno caminha à direita de seu professor. O Miguel seria o gelo, enquanto Gabriel seria o fogo. Sendo assim, é o príncipe do fogo, e não o príncipe do gelo, que é comissionado para resgatar Abraão, bem como Ananias, Misael e Azarias, da fornalha ardente. Apenas em algumas passagens, o Gabriel aparece como um príncipe da água, e o Miguel, por sua vez, representando o fogo. De toda forma, além de ser representado pelas chamas, Gabriel também é aquele que ajuda no amadurecimento dos frutos, como um anjo representando o elemento da natureza, e também é conectado com os metais. O Gabriel seria o ouro, que é a cor do fogo, o Miguel seria a prata, que é a neve, e o Uriel seria o cobre. O Gabriel também seria um tipo de ferreiro ou metalúrgico, já que ele mostra para Moisés como fazer um castiçal. Ele também tem asas, como todos os anjos, porém, diferente de Miguel, que chega na terra com apenas um voo, o Gabriel precisa de dois. Existe uma interpretação que dá a entender que Gabriel poderia ter desobedecido a Deus baseado em dois trechos que estão na Bíblia, nos livros de Daniel e Ezequiel. Segundo esse pensamento, cuja fonte vai estar na descrição aí pra vocês, os rabinos interpretaram por meio da Midi-Hash e Agadá, e fizeram uma ligação entre esses dois textos, e chegaram ao pensamento de que Gabriel poderia ter feito um ato de desobediência ao Senhor, com o objetivo de diminuir a punição sofrida aos judeus por causa da destruição do primeiro templo pelas mãos dos babilônios. O profeta Ezequiel foi levado, através da visão, ao templo de Jerusalém, e testemunhou vários atos horríveis que estavam acontecendo ali. Com a destruição da cidade e do próprio templo determinado por Deus em sua carruagem, Deus ordenou a um homem vestido de linho que tirasse carvão debaixo das asas dos querubins. Quando o homem de linho foi fazer isso, os querubins acenderam o fogo e passaram para a mão do homem, e finalmente o homem percebe que a sua missão está cumprida, e falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Sucedeu, pois que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma o fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava dentre os querubins, e tomou ele e pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. No livro de Daniel, após o Gabriel, como eu tinha dito para vocês, decifrar as visões dele, o Daniel estava novamente esperando por Gabriel. Ele fez jejum de três semanas e depois de algum tempo aparece para ele o homem vestido de linho. Alimento desejável eu não comi, nem carne e nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com um ungüento, até que se cumpriram as três semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava na borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos, e olhei, eis que um homem vestido de linho e seus lombos singidos com ouro fino de ufaz. Acho que você já deve ter entendido o pensamento da coisa, mas caso não tenham, o homem vestido de linho, nesse caso, seria o Gabriel. Exatamente porque no capítulo anterior de Daniel, o anjo aparece para ele. A desobediência estaria no caso de Deus mandar que o homem fosse até os querubins e pegasse ele mesmo as brasas. O que não aconteceu. O querubim que pegou as brasas e deu na mão do homem. Nas ordens divinas, o fogo deveria passar por apenas uma mão, enquanto na prática, passou por duas. O motivo disso seria para esfriar um pouco o fogo, e evitar que a punição fosse muito mais severa. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.